Olá pessoal, aqui DJ Link de Portugal, eu estou aqui mais uma vez nos estúdios da DJ Ban em São Paulo para mais um workshop de produção, já fizemos outros workshops aqui no passado em que abordamos temas como o Step Sequencing ou como por exemplo o Rewire entre Ableton Live e Logic Audio, desta vez vamos fazer uma abordagem mais prática àquilo que será a produção de música eletrónica e vamos criar aqui uma Tecnotrack dentro do meu estilo e dentro daquilo que eu estou habituado a fazer e dentro da fórmula que eu desenvolvi ao longo dos últimos 10 ou mais anos em que me dedico à produção de música eletrónica. Agora, nós vamos utilizar, a plataforma que vamos utilizar hoje vai ser o Ableton, o Ableton Live, neste caso eu estou a usar a versão 9.6 que é uma versão bastante popular e muito utilizada por toda a gente, em que nós temos um banco de samples, temos um banco de instrumentos, temos ainda plugins ou outros instrumentos externos que estão instalados no meu Ableton e vamos fazer aqui uma abordagem mesmo realmente prática daquilo que, de quais é que são os passos que eu faço quando estou a criar a minha track. Pronto, para isso nós vamos utilizar aqui um setup mínimo que será uma placa de som, neste caso a placa de som Soundcard vai ser aqui esta DJM900 que está a servir para saída do áudio do meu computador para o sistema e também para a transmissão e deste lado eu tenho um teclado MIDI que, além de ter o teclado, também tenho aqui uns nobres que são muito importantes para mim porque eu gosto de criar automações e gosto de automatizar ao máximo e manusear ao máximo os sons que eu tenho na música durante a produção da minha música e a gravação e a concepção da mesma. Então vamos começar propriamente, workshop propriamente dita e vamos começar pelo começo, neste caso, vamos começar pelo kick. Quase todas as músicas começam pelo kick, não é? Há pessoas que gostam de criar uma intro e depois entre um ritmo, mas isso pode ser uma situação que pode ser feita posteriormente ou depende da ideia de cada pessoa. Mas vamos fazer aqui, eu vou tentar fazer uma explicação mesmo com um beabá de produção de tecno tentando utilizar ao máximo os tipos de sons e de nuances que os produtores de tecno costumam ter ou incutir nas suas músicas. Então, neste caso, para o kick eu costumo utilizar normalmente duas opções. Eu ou uso um sample, eu uso aqui o sampler ou o simpler aqui do Ableton, podemos ver aqui nos instrumentos do Ableton nativos, nós temos aqui os instrumentos todos aqui à esquerda. Eu utilizo muito este simpler porque ele na realidade tem tudo o que eu preciso para tocar um som, porque isso é a função de um sampler, não é? Um sampler serve só para nós introduzirmos o som lá dentro e o tocarmos. E eu para o kick o faço de duas formas. Ou utilizo esta forma que é bastante simples, escolho o meu sampler, ponho um kick lá dentro e toco. Ou também posso usar, por exemplo, outros instrumentos que fazem kicks, eu vou abrir aqui um só mesmo para vos mostrar. Por exemplo, este instrumento muito importante que é o kick 2, a primeira versão seria o kick 1, que era o do Nicky Romero, que é muito famoso. Este é o kick 2 em que temos aqui, está com muito volume, vou baixar um pouco. Já agora aproveito para dizer que quem puder ouvir de fones ou de colunas, será sempre melhor, porque assim consegue ouvir a parte grave da música e de cada um dos sons. Porque normalmente a maior parte das pessoas ouve em laptops ou mesmo telemóveis, ou neste caso celulares, e aí o som é bastante limitado no range de frequências, porque as frequências mais baixas são muito difíceis de ouvir. Mas essa é a parte à parte. Este será outro instrumento que eu costumo usar também para fazer os meus kicks, em que temos aqui várias categorias de kicks de altíssima qualidade. E isto é um sintetizador, ele está a criar o próprio som de raiz, não é um sampler. E nós temos aqui vários kicks em que podemos utilizar. Este, por exemplo, é um kick do Mac, que é um kick que o Mac fez para este instrumento. E este é um instrumento que eu recomendo muito, porque é muito útil e muito fácil de manusear o kick. E nós, para além de usar o kick, podemos controlar o click. O click será aquele click que nós temos na parte de cima do kick, no agudo do kick. O kick não é só o seco, não tem só o grave. Também tem um clickzinho em cima. E nós podemos mudar o click ou subir e diminuir o click. Assim será sem click, com click. Pronto, este será um instrumento que eu recomendo. Mas hoje vamos tentar fazer as coisas de uma forma mais simples. Eu vou tirá-lo fora. E vamos utilizar aqui este sampler com o kick que eu escolhi. Eu escolhi, eu fiz aqui uma pequena pré-seleção de sons, por duas razões. Pela primeira razão, porque selecionar sons demora algum tempo. E se eu estiver aqui a fazer um workshop e a selecionar os sons em tempo real, torna-se um bocado seca, não é? Estar aqui a esperar enquanto eu vou ouvir cada kick, cada clap, cada hi-hat. E eu já fiz essa pré-seleção, apesar de não ter feito nenhuma construção musical com esses sons. Eu escolhi este kick, que é um kick que eu usei nas últimas duas ou três ou quatro músicas, porque é um kick bomba, muito bom, super forte, de um banco de samples que eu estou a usar recentemente. E eu estou muito contente com ele. E por isso escolhi este kick para que preste a demonstração, porque já sei que vai funcionar bem de certeza absoluta. Eu carreguei o kick aqui no meu sampler, sempre com o decay, o sustain e o release abertos ao máximo, para garantir que o som vai tocar todo até ao fim, porque nos presets do Ableton, quando nós abrimos o simpler, muitas vezes o sustain vem cortado, o release vem cortado, e quando nós tocamos ele fica mais curto, por isso, assim, por exemplo, não se consegue ouvir o som, por isso sempre com o decay, sustain e release ao máximo, e tenho aqui a totalidade do som. E para escrever o meu kick na minha música, vamos ver se for esta a forma que eu vou começar a fazer a minha música, nós temos duas opções, temos a opção tradicional de pôr a gravar e tocar, por exemplo, assim. Por exemplo. Vamos fazer aqui outra vez. E aqui, se eu entrar aqui dentro, temos aqui os 4 kicks que eu gravei. Se repararmos, porque eu fiz mais ou menos do ouvido, eles estão a fugir um pouco da grid, e o kick tem que estar exatamente 100% quantizado, por isso eu posso, por exemplo, quantizá-lo. Aqui nas opções do quantize, do Ableton, 100%, 1 barra 16, e ele vai ficar 100%, se fizermos play agora, temos o kick a tocar na totalidade. Ou podemos também, pronto, neste caso, para mim é exatamente igual, porque isto é o tipo de som que não tem velocidade, os kicks têm todos o mesmo volume, são todos iguais, por isso nós podemos também simplesmente chegar aqui e escrever 1 kick, 2 kicks, 3 kicks, 4 kicks, e pôr a velocidade no máximo para não termos perda de volume. E mais uma vez temos aqui. Pronto, isto seria um início básico para uma música de tecno. Normalmente é saudável começarmos a nossa música com um nível de DB bastante curto, ou bastante baixo. Neste caso, normalmente, se as pessoas gostam dos produtores, preferem ter o kick a menos 6 DB, a menos 7 DB, a menos 8 DB, outros a menos 12 DB, mas sempre num nível bastante reduzido, porquê? Porque nós vamos ter que introduzir mais 20 sons na música, se calhar, e tem que haver espaço para esses sons caberem lá. Se nós tivermos um nível, por exemplo, do kick já muito perto do zero, é apenas natural que muito rapidamente a música vá ultrapassar o nível do zero, e nós nunca podemos trabalhar acima do nível zero. Aliás, a música toda, mesmo depois de estar completa, nunca pode ultrapassar os menos 4, menos 3 DB, para quando nós entregarmos ao masterizador, ou para quando formos fazer a masterização, haver espaço para ele trabalhar, e poder puxar então as frequências nos sítios corretos, sem ultrapassar mais uma vez o nível zero. Ou seja, eu aqui, neste caso, tenho aqui menos 7.88, mas é indiferente, porque quanto mais essa música tiver, começar baixa, nós podemos sempre subir o volume ao longo da produção da música. Enquanto que se ela estiver alta demais, nós também podemos baixar, mas é um processo que não é saudável para a mixagem do áudio da nossa música. Eu aqui, neste caso, pus 4 kicks, mas se nós podemos, por exemplo, fazer aqui uma variação, para não estar sempre pum, 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 só igual, eu posso aumentar, e nós estamos com um comprimento aqui de 1 bar, 1 bar será 1, 2, 3, 4. Aqui temos 1 bar. Eu vou aumentar isto para 4 bars, aqui no comprimento, estamos a ver aqui em length, vamos por aqui 1, 2, 3, 4 bar, e vou duplicar estes kicks aqui para a frente, para podermos ir fazer a tal variação, para podermos fazer a tal variação que eu vos falei, por exemplo assim. Mas ela só vai acontecer de 4 em 4 bar. Vamos ouvir desde o início. 1, 2, 3, 4, 7, 8, e aqui vai haver uma variação. Pronto. Esta variação vai fazer com que nós não tenhamos tanto aquele loop de 1 bar, em que é só tal, 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 sempre igual, mas de 4 em 4 bar vai acontecer qualquer coisa diferente, como estamos a ouvir agora. Ele vai variar. Apesar de eu ter escrito isto com o rato, aqui já é um momento em que eu gosto de entrar lá e mexer um pouco na grid, e onde é que estão estes kicks. Porquê? Porque se eu conseguir andar com estes kicks, tanto sejam milissegundos, que nós aqui trabalhamos na produção de música, e sobretudo com os ritmos, trabalhamos muito com milissegundos, porque poucos milissegundos podem fazer uma diferença abismal numa música. Um ritmo, se andar um milésimo de segundo para a frente e outro milésimo de segundo para trás, vai-lhe dar um groove muito mais natural. Então eu aqui neste caso, muito concreto, vou entrar aqui nestes kicks do fim, que eu fiz esta repetição. e ele está um bocado quadrado, esta vez, ele é um bocado quadrado porque está demasiado na grid, mas eu posso pegar nele. E posso, por exemplo, fazer assim, arrastá-los um bocadinho do ponto onde eles estão, e já lhe dá um ar muito mais humano, como se fosse realmente um baterista que está a tocar, porque isso é muito importante e transmite um ar, transmite uma certa... Bom, isto é um computador, não é? Nós estamos a fazer música com um computador, um computador tem tendência a ser quadrado. E nós com estas pequenas nuances, estas pequenas alterações, conseguimos fazer com que a música tenha um toque mais humano e um groove. Isto chama-se um groove, que é fazer com que os ritmos tenham um groove próprio, não sejam totalmente quadrados, porque isso é muito importante na nossa música. Pronto, o kick normalmente pode ter um bocadinho de reverb. Há amigos meus produtores e mentores, com os quais eu me aconselho, com quem trabalho, põem um pouquinho de reverb no kick. Não é obrigatório. Assim como não é obrigatório estar a comprimir este kick para ele tocar mais alto, ou para ele ser mais forte, porque este kick que vem nestes bancos de samples bons, de qualidade, eles já vêm muito bem tratados, muito bem comprimidos, e muito prontos para usar. Não é preciso estarmos aqui a inventar, a fazer muitas equalizações, a não ser que seja estritamente necessário. E se for mesmo estritamente necessário, se calhar a melhor ideia ainda é começar logo com outro kick, porque se eu gosto deste, em princípio é porque ele já me agrada quase na sua totalidade. Isto relativamente ao kick. Começamos com este nível, e neste caso para já vamos ficar aqui, vamos deixar soltar este kick aqui a rolar, a fazer este loop, e vamos começar a introduzir outros sons na nossa track, ou na minha track neste caso. Pronto, a seguir eu vou utilizar aqui um som que eu pré-selecionei também, fiz esta palete com estas cores tão engraçadas. Vamos aqui usar outro som, que é um som de grave, que é muito similar a um kick, mas que não tem o ataque do kick, em vez de ter o pá, o ataque do kick, ele tem mais um bum, assim, um som que faz com que ele seja menos agressivo no ataque. E vou usar este novo kick, que é este que vamos ouvir agora, que não é um kick, é um som grave, sem ataque, assim. Muito utilizado no tecno, muito utilizado por grandes produtores e muitas músicas como o Chris Living, por exemplo, e outros produtores. Este som, eu pus-lhe aqui um low, foi o nome que eu lhe dei, este som faz, faz, no fundo aquilo que ele faz é contrabalancear um bocado o kick, para não termos um kick só, totalmente quadrado, e estar sempre no mesmo lugar, nós com este som vamos lhe dar um certo balanço, tipo, fazer um pum, 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 por exemplo, vamos ver. Isto vai ser tudo feito à mão, por isso se ficar mal, peço desculpas, vou tentar fazer o melhor possível. Vou gravar qualquer coisa, vamos ver aqui. Por exemplo, eu gravei aqui bastantes notas em MIDI, estamos a ver aqui tudo o que eu escrevi, está aqui, está aqui escrito, não está quantizado, está torto, e é bom que esteja assim, fora, fora do lugar. Eu vou escolher aqui apenas, uma primeira, uma secção qualquer daquilo que eu toquei, e vou fazer play, e vou ouvir, e ver se alguma coisa me agradou, não é? Por daquilo que eu gravei agora, vamos ver. Vou me mover na segunda secção, ok, esta aqui está melhor, depois podemos ficar com este pedaço, vamos apagar estes primeiros, no lugar do que é, que não precisa, e agora vou entrar em pormenor lá dentro, como vocês veem, ele está aqui totalmente fora do lugar, várias coisas estão, várias notas estão fora do lugar, nós vamos dar-lhe uma quantização, como fizemos já há pouco, com o kick, mas desta vez eu não vou dar um quantize 100%, eu vou-lhe dar um quantize mais ou menos de 60%, porque nós queremos que ele corrija um pouco o que eu fiz, porque eu não sou infalível aqui a tocar no teclado, não é? Queremos que ele corrija um pouco, mas não queremos que o corrija na totalidade, senão vai ficar aquele ar quadrado, vai ficar a música toda quadrada, e nós não queremos isso. Vamos aplicar o quantize e vamos ouvir. Este primeiro, é o que tem o groove correto. Agora, ainda depois de fazer isto, por exemplo, ainda podemos mexer na velocidade do som, o que é a velocidade do som? A velocidade é o volume que cada um destes sons vai ter, ou na realidade a velocidade o que é, é a força com que eu carreguei no teclado, quando toquei cada uma destas notas. Se eu carregar mais lento, o teclado é sensível, é um teclado que se eu carregar com força ele é forte, se eu carregar devagar ele é lento. Como eu aqui toquei as notas todas fortes, ele tem aqui a velocidade no máximo, 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 mas nós podemos fazer uma diferença de velocidade, por exemplo assim, uma primeira nota mais forte, outra segunda nota mais fraca, outra segunda nota mais forte, e uma terceira nota outra vez mais fraca, e ele ao invés de ficar aquilo, está, 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 esta repetição, exatamente igual, não, ele vai ter uma diferença de velocidade, vai fazer, bum, ba, bum, por exemplo, vamos ouvir, vamos ouvir, está um bocadinho fora do sítio, e este também vai para o sítio, e pronto, pode ser assim, um som pode ficar assim, não quer dizer que se fôssemos fazer a nossa música, que eu quisesse mesmo que ele ficasse assim, mas nós aqui estamos a fazer um workshop, uma demonstração, por isso temos que andar com isto para a frente, por isso este vai ficar mesmo assim, e nós aqui temos apenas um som que vai contrabalancear um bocado com o grave, e se nós formos a ver que frequências é que ele está a utilizar aqui, vemos que a maior parte das frequências que este som tem são graves, ok, pronto, vamos deixar estar este som aqui, vamos passar aqui para um novo som, que vai ser o open i-hat, que é um som clássico da música eletrónica, que é o prato aberto, que é o tss, 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 vamos aplicar aqui, e este mais uma vez é um som que não requer, não requer, não requer groove, neste caso, ele pode estar 100% quantizado, e por isso eu vou escrevê-lo com o rato mesmo, vou escrever aqui, ou com o mouse, e neste caso, vamos lá ver, e quando eu disparar esta sequência, se calhar é melhor ligar o ar, que já estou a ficar cheio de calor, pronto, aqui introduzi o i-hat, que é este, este som tradicional, que normalmente tem aquele som da i-hat 909, muito famoso, que é da caixa de ritmos da Roland, neste caso, eu escolhi um i-hat diferente, que é este que eu introduzi agora, não é? Vamos ouvi-lo aqui, eu vou baixá-lo um pouco, porque ele está, eu aqui tenho uma monitorização um bocado baixa, por causa do microfone, por isso, eu estou a produzir baixo, é um bocado mais complicado, mas eu vou tentar fazer da melhor forma, vou tentar fazer da melhor forma, ok, agora, quando aplicamos este prato, neste prato, e em todos os sons, que não sejam do low end, ou seja, que sejam sons mais médios e agudos, praticamente todos os sons da nossa música, nós vamos usar o reverb, bastante reverb, e o reverb é importante na música, e ancha a música toda, e temos que ser generosos no reverb, para o reverb, eu utilizo aqui os auxiliares do Ableton, eu vou ligar para vocês verem, temos o reverb, sem reverb, e aqui, vou aplicar outro reverb, que é um reverb maior, e eu vou explicar porque é que eu tenho estes dois reverbs aqui, eu uso estes dois reverbs diferentes, porque para ritmos, eu gosto de utilizar um reverb curto, com 2 segundos, mais ou menos de decay, 2 segundos e meio no máximo, porque os sons de ritmo, não precisam de ter um reverb tão grande, a não ser que seja propositado, que eu queira mesmo, fazer isso propositadamente. Quando eu utilizo sons, vocais, simpetizadores, e outro tipo de sons, eu tenho aqui este segundo auxiliar, este auxiliar V, que tem um reverb longo, grande, não é o que eu vou utilizar agora, nós agora vamos querer encher este prato, mas sem, sem tanto prolongamento, ou sem tanto decay, neste caso. Vou só mandar aqui neste som, uma coisa que eu não estou a gostar, vou só manter estes dois sons assim, pode ser, acho que fica melhor. e já temos aqui um certo groove, apenas com três sons, que é uma das magias do tecno, não é? Como o bom tecno, é o tecno que não complica, e que nós conseguimos realmente, criar alguma coisa de atrativo, e interessante, sem termos que estar, a encher a música de sons, às vezes uma música com quatro sons, ou o Robert Wood, mas uma música assim, desses tipos de produtores, que são produtores muito maduros, eles com muito pouco material, mas com muita maturidade, na forma como eles fazem o tecno, conseguem criar, aquilo que o tecno ao dá, que é uma viagem num loop, que é aquilo que nós fazemos aqui. Pronto, para já vamos ficar por aqui, temos aqui o kick, temos um som de contrabalanço, que faz balança com o kick, temos o prato, também que já está a tocar, já temos o reverb no prato, eu posso neste momento, já fazer alguma mistura, porque a música é feita, é feita por fases, nós primeiro temos a fase, em que construímos a nossa música, vamos criar os sons, som a som, com cada um dos sons que nós queremos, e depois, numa fase posterior, nós vamos misturar a música, vamos aplicar mais efeitos, mais panorâmicas, corrigir os volumes, autopano, um monte de técnicas, que fazem com que a mistura da música fique melhor, mas é sensato, nós também, fazermos a mistura, levarmos a mistura da música, saudável de raiz, por exemplo, neste prato, eu posso aproveitar, se quiser, baixar um bocadinho aqui, aplicar-lhe já o equalizador, e puxar, por exemplo, uma certa frequência no prato, que me agrade mais, porque eu não vou querer que o prato toque todo, eu quero, o que mais importante, é a frequência primordial do som, e aqui, por exemplo, estamos a puxar um bocadinho, só aquele ponto, exatamente aqui nos 9000 Hz, ou 9K, em que o prato salta um bocadinho mais para a frente na mix, apenas com a equalização, vamos continuar, outra das, outro dos sons, isto são sons clássicos de tecno, porque o meu tipo de tecno, é mesmo um tecno, bastante old school e clássico, não é como um tecno muito moderno, que existe muito hoje em dia, não, é um tecno, muito cru e duro, mas, funciona, pelas vezes, vamos aqui para este terceiro som, ou quarto som neste caso, e eu aqui tenho um close diet, um close diet, será um prato fechado, um prato aberto, é mais aberto, um close diet é um tss, que para ali, vamos ouvir, pronto, existem mil truques para aplicar um close diet numa música, ou mil formas diferentes para nós aplicarmos este close diet na música, nós podemos fazer, e eu aqui faço questão de gravar sempre à mão, porquê? Porque neste caso, deste som, que vai ser um som que vai estar a repetir na música, é muito importante ter o groove correto, e eu posso estar, podemos, por exemplo, pôr a gravar, introduzir um sem número de dados de mídia lá para dentro, e depois escolher uma parte em que o groove nos agradou mais, é uma técnica utilizada por imensos produtores, e que funciona muito bem, mas que vai levar outras aplicações de outros instrumentos e outros dinâmicos, para fazer com que ele não fique quadradão, nós vamos ver agora como é que isso é, eu vou pôr a tocar, e agora vou pôr a gravar, e vou simplesmente dar dados lá para dentro, eu escrevi aqui estes dados todos, vamos ver o que é que eu escrevi, temos aqui o midi todo que eu escrevi, e neste caso, nós podemos ver que a velocidade, eu desta vez fui mais cuidadoso, e porquê? Porque eu não introduzi sempre a mesma velocidade em todas as notas, se repararem aqui, eu introduzi numas mais força, noutras menos força, noutras mais força, noutras menos força, isto é importantíssimo para o groove do som, e para esta humanidade do som, porque se nós escrevemos aqui com o rato, isto vai ficar tudo igual, ou mais ou menos igual, ou com o mouse, neste caso, vai ficar tudo mais ou menos igual, enquanto que desta forma, certamente, tem um fator humano incluído, porque isto que eu fiz, é impossível replicar, isto foi eu que fiz agora aqui com as minhas mãos, e eu, estas velocidades, são impossíveis de replicar, novamente no futuro, mesmo que eu quisesse, se eu quisesse tentar, mil vezes fazer isto, já não conseguia, porque isto é uma única vez, vamos pôr a tocar, e vamos ouvir, não vai estar pronto, mas nós vamos trabalhar nisso, ele está muito torto, não é? Então, nós vamos aplicar mais uma vez, a quantização, apenas nesta parte, que eu já sei, pelo que eu consigo ver nas velocidades, que esta parte é uma parte que me interessa, vamos antes reduzir aqui, temos aqui o medir, vamos quantizar, mas desta vez, vamos quantizar, mais uma vez, com pouco, pouco quantais, 70% de quantais, vamos lá, e ele já começa a entrar na música, como vêem, vou baixar a velocidade deste primeiro, isto pode parecer um bocado feio no início, mas depois vai ficar feio, vocês vão ver, nós aqui temos, os sons a tocar, eles basicamente estão todos seguidos, mas se eu entrar mesmo lá, vocês veem que ele não está, eles não estão no zero, eles estão todos fora, há sempre qualquer coisa que não está, que não está certa neste som, podemos até aplicar mais um bocadinho de quantização, mas, menos porcentagem ainda, pronto, agora temos este som a tocar, este é o clássico close-i-hat, que nós podemos, podemos encurtá-lo mais ainda, através do envelope, aqui do próprio simpler, que o simpler tem aqui, um envelope que é muito útil, temos aqui um ataque, de case, sustain e release, para cada som, e que nós podemos, fazê-lo curto, por exemplo assim, e ele está a ficar cada vez mais curto, vamos aplicar o reverb nele, mais uma vez o reverb A, porque é o reverb que eu tenho predefinido para, para os ritmos, já agora, porque eu me esqueci de mencionar há pouco, eu vou mostrar que reverbs é que eu estou a utilizar, eu estou a utilizar dois reverbs da Waves, vamos abrir aqui os dois, neste reverb A, que é o dos ritmos, eu tenho um decay time de 1.9, e neste reverb B, eu tenho um decay time de 3.8, muito superior, ou seja, este vai ser o reverb que eu vou aplicar em vocais, sintetizadores, e outras sequências, que eu queira, que tenham muito reverb, e este será o reverb em que vai estar, em que vão estar todos os ritmos e sons curtos, e outro detalhe importante, é nunca ter o som direto do reverb, neste caso, a dar, porque nós não queremos duplicar o sinal de cada som, eu corto o som direto e apenas deixo as reflexões, eu vou ativar e vamos ouvir, eu pus no máximo para se ouvir bem, se nós entramos aqui no auxiliar A, e fizemos um solo, ouvimos só o reverb, e isto é só o reverb, se nós só estamos a ouvir os reflexos, se eu não tiver cortado aqui este direct, que é mesmo, neste caso, neste True Verb da Waves, é assim que funciona, mas noutros reverbs, nós deveríamos pôr sempre o reverb a 100%, quando vai sair no auxiliar, se eu ativar aqui o direct, ele vai estar a sair, e nós não queremos, porque nós já temos a pista para o som, ali queremos somente o reverb, nós aqui só ouvimos os reflexos do som, eu vou cortar um bocadinho, porque não quero o máximo, e vamos tirar e vamos ouvir, ainda está bastante quadrado, não é bonito, isto não fica bem na música, nós vamos baixar-lhe o volume, e vamos começar por aplicar aqui, um dos efeitos mais importantes, na produção de toda a música, e da música eletrónica, e em especial do techno, que é o compressor com sidechain, o que é que isto faz? Isto faz com que, nós temos a música que tem um kick, não é? Temos neste kick, temos o som grave, o open e o close, o close, o close da yet, o prato, ele está ali naquela fase de repetição, nós temos, e nós ao clicarmos o compressor, aqui neste close da yet, eu tenho a possibilidade de ativar aqui, este sidechain, que está aqui, no ecrã, vocês estão a ver, quando eu ativo este sidechain, eu posso fazer com que, este som, muito em concreto, este close da yet, varie, ou suba, e diminua o seu volume, de acordo com, qualquer um dos outros sons da música, e eu faço muito isso, porque isso dá, um certo balanço na música, por exemplo, eu vou rotear, este compressor ao kick, da minha música, e ele, cada vez que o kick tocar, ele corta um pouco, estes pratos, e em vez dos pratos estarem, cada vez que o kick toca, ele corta um pouco, e faz um efeito, muito interessante, que é o efeito do sidechain, vamos ouvir agora, até vou cortar os outros sons, para podermos ouvir melhor, isto será só o kick, e o prato fechado, eu agora vou, ativar o sidechain, que está aqui, vou definir, que quero que o meu sidechain, funcione de acordo com o kick, e vou ativar o 3 old, e ele vai receber, ele vai fazer um gain reduction, vai dar um corte, cada vez que o kick toca, e vai criar esta nuance, vamos ouvir, aqui um som, que está fora do sítio, é este, agora só um segundo, e agora podem ver, que em vez de ele estar, sempre a tocar seguido, não, cada vez que o kick toca, ele corta um pouco, vamos desligar o sidechain, e vamos ouvir, isto será, sem sidechain, isto será com sidechain, este é um tipo de som, que vai ficar por baixo da música, não é um som primordial, é um som que fica atrás da mistura, mas é um som que enche, e dá um certo ritmo, e um certo groove na música, vamos ouvir agora o contudo, e assim introduzir mais um som na música, mais uma vez, será sensato, equalizar já, seja no corte, se digamos que ele tinha um som grave, ou alguma coisa que eu não gostava, eu podia-lhe cortar de imediato, ou seja, no enaltecer do som, temos aqui uma linha de rítmica, super básica, de tecno, kick, um som grave, open e close da head, sendo que este close da head, fica mesmo lá em baixo, só para lhe dar um groove, e para encher o ritmo da música, vamos prosseguir, eu para esta workshop, eu selecionei aqui duas seneres, a senere drum, é uma tarola, não é em português, senere em inglês, que será uma tarola, não é, que faz este som, vamos ouvir aqui, esta aqui é uma senere bastante curta, e depois aqui tem uma outra, que eu escolhi, mais tradicional, e bastante mais forte, até. O normal da música, ou da maior parte das músicas, da grande maioria das músicas, será ter aquela senere, que faz uma contra batida, no kick, que sai isto, que faz isto, baixar o som só, para vocês ouvirem melhor, isto será aquilo, que a maior parte, das músicas tem, não tanto no tecno, no tecno tem, bastantes vezes, principalmente neste, tipo de tecno, eu vou lhe chamar, mainstream, há quem não goste, dessa expressão, para o tecno, mas é um tecno, que no fundo, é mainstream, neste momento, porque chega, chega a muita gente, é seguido por muitas pessoas, ou seja, neste tecno mainstream, é mais popular, num tecno, mais underground, mais duro, não é tão obrigatório, ter esta senere, em contra batida, com o kick, não é em contra batida, com o kick, será sempre no segundo, e no quarto kick, no bar, até porque, este tipo de senere, traz a muita música, faz com que a música, fique com um balanço, mais lento, e nós podemos usar, vários tipos de seneres, eu pus aqui, duas seneres, porque, eu vou fazer um, uma sequência, de chamada e resposta, com estas duas seneres, em que, a primeira senere, vai fazer uma reação, com duas, vamos ter duas seneres, e depois, na segunda senere, vamos ter outros, outros dois ritmos diferentes, nós até podemos gravar, tudo num, e depois passar para o outro, vamos fazer, ver aqui na prática, como é que fica, por exemplo, vou gravar, vou gravar, vou gravar, por exemplo, eu gravei aqui, uma série de, de midi, mais uma vez, uma série de dados midi, vamos ouvir aqui, esta última, eu normalmente, quando estou a gravar, já sei, onde é que acertei, e onde é que falhei, eu presumo que aqui, esteja mais ou menos lá, vou colocar aqui, só a ordem disto, vamos só a dispor assim, parece mesmo, uma senere de army, não é? da tropa, neste caso, o que é que nós vamos fazer, neste caso, muito concreto, eu vou mudar aqui, vou usar, este mesmo midi, que eu gravei na senere 1, vou pôr na senere 2, mas na senere 1, eu vou deixar tocar apenas, os dois primeiros, e apagar o terceiro, e na senere 2, que eu vou mudar para amarelo, só por uma questão de organização, vou apagar os dois primeiros, e deixar o segundo, ou seja, neste caso, na primeira senere, temos isto, e quando eu introduzir a segunda, vamos ter o outro midi, que não está tão bem como eu queria, mas vamos trabalhar nisto, pronto, quando nós usamos assim, estas duas senere separadas, uma das principais armas que nós temos, é o tal groove, é poder tirar as notas da grid, afastá-las um bocado, e fazer com que esse simples facto, em que nós damos um bocado de groove à música, esse simples facto, faça com que a música ganhe velocidade, muito simplesmente, vamos ver na prática como é que fica, até vou desligar esta primeira senere, vamos entrar aqui, vocês veem, ela está um bocadinho atrasada, eu vou mexer, e vou sentir como é que eu gosto mais dele, e também na velocidade, agora vir aqui, vamos ver aqui, mais uma vez, por exemplo, agora, antes de eu estar a mexer mais nestes dois sons, eu vou já tratar da segunda senere, porquê, porque se eu andar um milissegundo mais para a frente, ou mais para trás, com cada um destes sons, sem mexer na segunda senere, ele não vai reagir da mesma forma, então eu vou já pôr a tocar, e vou até acrescentar uma segunda senere aqui, vou ver, parece que está muito fora de tempo, vamos fazer aqui, vamos ver aqui na prática como é que está a ficar, mais contente com esta segunda do que com a primeira, mas não interessa, vamos trabalhar nisto, e este está excelente, este será o groove que nós queremos, em que vocês podem ver aqui, que elas estão muito fora do sítio, mas isto é que lhe dá aquele groove, que parece uma música que quer disparar, que quer ganhar velocidade, a primeira não está tão boa, mas vamos pôr a corretta, ou vamos fazer o seguinte, e mexer nas velocidades destes dois, aqui temos uma combinação de seneres, temos uma combinação de seneres, eu vou já aplicar o reverb na primeira, e na segunda, vamos ouvir, isto está a ficar um bocado básico, mas é mesmo esse o objetivo da workshop neste caso, para não complicar, e para tentar explicar exatamente aqui os passos, que nós queremos seguir, uma das coisas que eu faço, logo neste momento, que é importante, é pensar, por exemplo, na sequenciação, que se quiserem ver, existe um outro workshop, está nos arquivos da DJ Band, em que eu explico, como é que sequencio por steps, uma das coisas que eu começo a fazer, é quando estou a construir, penso logo, como é que eu posso variar os meus sons, para as diferentes steps, e por exemplo, com esta senere amarela, que eu pus aqui, eu vejo automaticamente, o que é que posso fazer, posso por exemplo, fazer um snare roll, na step seguinte, em que ele vai ao snare roll, e depois volta para trás, vai ao snare roll, e volta para trás, para isso, eu só preciso de duplicar, para a step de baixo, os mesmos a senere, e depois vou apertar o loop, em vez dele só repetir, ali, de vez em quando, posso pôr repetir, sempre, por exemplo, assim, vamos fazer até melhor, vamos fazer assim, vamos repetir estas notas para trás, e vamos repetir outra vez, e vamos repetir outra vez, e esta vou ter que pôr aqui no zero, para tocar, por exemplo, isto seria uma segunda, por exemplo, uma segunda step, até podemos fazer mais, vamos ver aqui, por exemplo, na primeira step, temos aquilo que estamos a fazer inicialmente, básico, de ritmo, quando fomos à segunda step, nós temos esta repetição, este snare roll, que é fixe, fica interessante, ou até podemos pegar e inventar mesmo, e fazer aqui, uma repetição destas snares todas, para a frente, e fazer um snare roll ainda mais apertado, por exemplo, assim, por exemplo, agora, mais uma vez, inserido nisto, quando nós fazemos este snare roll, quando eu passo para a segunda step, ele fica muito, muito seguido, mas com pouca variação, então nós podemos, mais uma vez, aplicar-lhe o tal compressor, e fazer sidechain, e ele, em vez de ter aquela reação, que vocês viram, está sempre igual, quando ele tocar, quando tocar o kick, ele vai, fazer um corte, cada vez que o kick toca, e dá-lhe um balanço na música, vamos experimentar, assim, por exemplo, vamos ver, agora com o sidechain, totalmente diferente, e isto é uma das principais, principais formas que nós temos, para fazer com que a música, seja mais viva, e mais variada, e menos quadrada, porque se nós formos a comparar, por exemplo, a snare, sem o sidechain, e com o sidechain, a diferença é abismal, para além de não fica bem, sequer, sem o sidechain não fica bem, vamos ver se sai, e agora vou ligar o sidechain, tem esta reação, que é muitíssimo interessante, pronto, isto será, estamos aqui a fazer, um B-A-B-A, não é? Kick, snare, open, closed, os sons básicos, que vêm, por exemplo, numa caixa de ritmos, quando nós compramos uma caixa de ritmos, mas este é o momento, que eu vou aproveitar, para introduzir outro fator, ou outra dica, que eu costumo utilizar nas minhas músicas, por exemplo, isto fica muito interessante realmente, quando está assim a tocar, quando eu passo desta step, fica muito interessante, mas pode ficar mais interessante, e é isso que nós vamos fazer agora, eu vou aplicar um filtro, um filtro normal, um high pass filter, que será um filtro que corta as frequências, desde o grave até ao agudo, ou seja, quando nós ativarmos, ele vai cortar as frequências todas graves, eu vou pôr aqui na prática, para vocês verem o que é que ele faz, creative filter, eu vou aplicar aqui no master, para nós vermos, um high pass filter faz este efeito, que é um efeito, que está na mesa de mistura, é exatamente a mesma coisa, que eu vou fazer isto, este será o high pass filter, este será o low pass filter, o que é que eu vou fazer, eu vou aplicar, eu apliquei no master, só para perceberem, qual é o efeito que ele faz, eu vou tirá-lo fora, vou aplicar este mesmo filtro, aqui neste nosso kick, no primeiro, eu vou ativar a função, high pass filter, vou pôr um bocadinho de ressonância, porque muita ressonância, não fica bem, ressonância fica bem, mas de forma muito moderada, e então nós vamos ter agora, ao aplicar isto no kick, cada vez que eu mover, este filtro, o kick vai no fundo atenuar, vai deixar de ter as frequências graves, e isto vai influenciar a música toda, por causa dos sidechanges também, porque os sidechanges, estão roteados ao kick, ou seja, se o kick tiver a cortar forte, o gain reduction, ou o corte de ganho, é muito grande, se o kick ficar fraco, ele já não corta tanto, mas isto dá, mais uma vez, uma nuance que é interessante no techno, e que fica, que dá uma certa vida à nossa música, eu vou só automatizar este kick, porque eu este tipo de coisas, prefiro fazer com a mão, não gosto de fazer com o rato, ou com o mouse, neste caso, vou automatizar só este botão, aqui para o meu controlador, vou escolher este, já está, e agora quando puser a tocar, ele faz este som que vocês estão ouvindo, está muito alto, está bom, quando eu ativo o filtro, vai fazer isto, e como vocês veem, mal eu fiz isto, o próprio close diet, disparou, ele veio para cima, porque ele já não tem um kick, para o controlar lá em baixo, e quando eu cortar o efeito do filtro, ele vai outra vez, fazer o efeito, tecno, não é? Estamos a fazer aqui, algo interessante, agora o mais, mais fixe, e mais interessante, que este efeito, que este efeito, faz na música, será neste caso, por exemplo, nesta segunda step, quando nós temos esta segunda step, em que temos o snare roll, o snare roll, vai ter um efeito, em que vai fazer o corte, com o kick, não é assim? Mas se eu, ativar o filtro, que acabei de introduzir no kick, ele vai deixar, o kick vai deixar de influenciar, o snare desta forma, e o snare vai disparar lá para cima, e vai ser muitíssimo interessante, vamos ver, assim, e agora vou voltar, pronto, este será, uma das nuances, que eu gosto muito, de fazer muito, nas minhas músicas, para criar momentos de quebra, para fazer com que os sons, que estão a ser controlados, pelo kick, cresçam, em determinados momentos da música, existem muitas mais coisas, que eu tenho para dizer, mas eu vou tentando introduzir aqui, pouco a pouco, porque, se eu começar a divagar muito, vai ser demasiada, vou introduzir demasiada informação, no workshop, e nós queremos fazer uma coisa simples, e só explicar, dentro de, mais ou menos, duas horas, se conseguirmos, como é que eu faço a música, pronto, vamos, até estou a ver que o tempo está a andar muito rápido, vou ter que ser bem mais rápido, vamos passar para o seguinte som, e vamos usar aqui um ride, o ride symbol, será aquele som típico, 909, que faz este som, este será um ride symbol, ele está todo aqui a ver, que é muito popular, em toda a música techno, eu posso dizer que, talvez, 90% das minhas músicas, devem ter um ride symbol, porque é um, é um som, para além de eu estar muito dele, quando queremos um momento, mais apoteoso, ou um momento mais forte na música, o ride symbol, enche-se muito, alta frequência, e é tradicional, também, pode-se dizer que é assim, toda a gente conhece este som, eu vou colocar aqui agora, ele vai começar feio mesmo, isto vai começar de uma forma, porque o ride, vai ser muito trabalhado, tanto a nível de equalização, como a nível do sidechain, só assim é que ele fica bem, eu quando introduzir as notas, ele vai ficar duro, feio, quadrado, não é isto, mas depois, ao introduzir, um bocado de equia, ao introduzir o compressor, ele vai começar a fazer o efeito, que nós procuramos, na realidade, na música, vamos ouvir, pronto, este será mais ou menos, o som que nós vamos pôr, eu vou gravar a sequência, e, se eu for preferir uma nota, vai ser aqui, pronto, eu gravei assim, simplesmente, o quadrado, se nós formos ver aqui, no midi, que eu introduzi, vamos ver que estão aqui, todas as notas, primeiro as notas mais abaixo, e depois na nota superior, e, como veem, também existe aqui, alguma diferença de velocidade, mas a velocidade nem é tão importante agora, é mesmo o sidechain, eu vou selecionar aqui, uma parte curta, deste ride que eu gravei, por exemplo, aqui, vou-lhe dar, perdão, uma quantização, mais uma vez, muito leve, porque é importante, que ele não fique a bater, exatamente, nas grids, não é, vamos aumentar isto, para 64%, e vamos ouvir, ok, eu só gosto da primeira parte, por isso, vou reduzir aqui, a primeira parte, vamos ver aqui, esta cenária aqui, não estou muito contente, vou quantizar mais um pedaço, mais um pouco, temos aqui o nosso ride, conforme eu disse, há pouco, o que ia fazer, e agora, vou introduzir-lhe, o tal, compressor, mais uma vez, para lhe dar o efeito, pretendido, que é o efeito sidechain, vou ligar o sidechain, vou rotear o kick, vou-lhe dar um pouco mais de ratio, só a nível explicativo, o ratio serve da seguinte forma, nós, se tivermos um ratio, por exemplo, de um por um, quer dizer que, em cada dv, de atenuação do kick, em cada dv, de ganho, de redução de ganho, aqui, no kick, vai ser correspondente, a um dv, também de redução de ganho, no prato, se eu lhe der, no prato, neste caso, no ride, se eu lhe der, por exemplo, um ratio de 4.0.1, quer dizer que, em cada um dv, de atenuação de kick, ele vai reduzir 4, ou seja, vai ser muito mais agressivo, vamos ver como é que ele fica, e vai-se notar bastante a diferença, e é exatamente isto, que nós pretendemos, quando estamos a fazer techno, porque nós temos aqui, a reação, e depois ainda temos, a segunda reação, que é, quando eu, desativo o kick, vamos ouvir, e ele começa a crescer, porque não tem o kick, para o controlar, e quando eu solto o kick, se pode dizer bem assim, solto o kick, ele vai, dar este efeito balanceado, que nós tanto gostamos de ouvir no techno, que é, exatamente, este o objetivo, no ride, depois o ride, entra e sai, em diferentes fases, na música, e podemos até ouvir, esta reação que ele faz, quando chega a parte do kick, em que ele faz o contrabalanço, aqui, fica, realmente, muito, muito fixe, para quem gosta de techno, para quem gosta disto, pronto, aqui neste meu ride, como é um som mais contínuo, eu vou já usar reverb B, neste caso, reverb B, será o meu reverb longo, em que tem um decay superior, vamos fazer solo, sempre que, sempre que, que, que eu, vou aplicar, um efeito mais concreto, ou mais meticuloso, neste caso, o reverb em cada som, eu faço sempre solo, porque, se estivermos a ouvir a música toda, e eu for aplicar o reverb, no ride, vai ser muito difícil, para mim, perceber, o que é que realmente estou a fazer, por isso, eu faço um solo, e vou-lhe dar a quantidade de reverb, que quero, que pode ser muita, porque, neste caso, podemos mesmo ser generosos, e, mais uma vez, podemos ouvir aqui, a reação, de quando eu corto o kick, vamos ouvir, sem kick, com kick, 1, 2, 3, 4, 4, 1, temos aqui qualquer coisa, se passarmos para a step seguinte, temos o tal, tenere roll, ok, já começamos a ter algo, que se comece a aparecer, com tecno, a bem dizer, vamos continuar, e isto, vamos continuar, dentro deste, desta palette, que eu preparei, que eu preparei, para, para a demonstração, de hoje, a seguir, temos mais um som, super clássico, da música eletrónica, que é, a clap, a clap, pode, claro, que muitas vezes, é utilizada, até, normalmente, nos bancos de samples, até vem como clap, ou snare, porque é um som, que normalmente, cabe no mesmo lugar, na música, que é, no segundo kick, no quarto kick, normalmente, seria qualquer coisa assim, ou podemos, ir forte, e go crazy, de fazer, qualquer coisa mais forte, de dar-lhe, um ritmo de clap, e a puro, ou, tipo, band sim, assim, um estilo, tipo, que introduz, muita velocidade, na música, vai ser mesmo assim, que nós vamos fazer, peço desculpa, vamos introduzir, aqui, quatro claps, neste caso, eu posso escrevê-las, diretamente, com a mão, porque eu quero, que elas toquem, exatamente, em cima do kick, vamos para tocar, e vamos ouvir as claps, por exemplo, mas o que é, que eu vou fazer agora, neste momento, introduzi a clap, de uma forma simples, só puse o reverb, eu vou passar, esta clap, e este ride, para a terceira step, e depois, vou repetir, tudo o que está, aqui em baixo, também, para a terceira step, porquê? Porque eu vou querer, partes, em que quero, que a música, esteja a tocar assim, e outras, só com, desculpem, há aqui um erro, que é, eu repeti, a snare roll, e não podia ser, a snare roll, tinha que ser, o da primeira step, e agora, já vou explicar, porque é, que vou mudar as cores, aqui, a estes, estas, estas clips, vou mudar aqui a esta, e também vou mudar a esta, porquê? Porque eu, nesta clip, eu tenho uma, um MIDI diferente, do que está na primeira clip, no primeiro clip, eu tenho este, e na segunda, eu tenho o snare roll, então, desta forma, eu sei, que diferentes cores, significam diferentes sequências MIDI, e não vão acontecer erros, como aquilo que aconteceu, exatamente agora, ou seja, se eu tiver a primeira parte da música, tirar o solo, se eu tiver a primeira parte da música, eu tenho sem nada, se eu puser a terceira step, tenho já, a clap, e o hype, primeira, pronto, e aqui no kick, eu mudei a cor, para vermelho, porquê? Porque eu quero criar, eu quero criar, com a snare roll, quero criar um corte de grave, através do meu filtro, e por isso, eu mudo aqui para vermelho, para saber, cada vez que vou para aquela step, que é para lhe pôr o high pass filter, vamos ver na prática, o que é que acontece, está a tocar a música normal, música não, é apenas um ritmo, não é? Segunda step, eu quando passar para a segunda step, já sei que vou ter que ativar o high pass filter, vamos ver, e agora no terceiro step, finalmente, entra a clap e o hype, e agora se quisesse, por exemplo, numa quarta step, posso calar o hype, e ficar só a clap, por exemplo, ok, vamos prosseguir, e até numa próxima step, podemos pôr sem a clap, por exemplo, vamos equalizar aqui um pouquinho esta clap, porque ela está com muito, muito grave, e puxar mais na frequência que nós queremos, por exemplo, agora vou passar para a step seguinte, para me concentrar nos próximos sons, ok, então para já temos kick, low, open, close, snare 1, snare 2, ou high de a clap, aqui, neste momento, eu vou, até agora, eu tenho estado a utilizar MIDI, não é? todos os dados que estão aqui nesta composição rítmica, fui eu que os introduzi, através daqui do nosso teclado MIDI, mas também podia ter usado o MIDI file, ou podia escrever com o mouse, que também aplicamos aqui, neste caso, aqui eu tenho um loop de percussão, que eu pré-selecionei, não sei se vai ficar bem ou não, porque agora esta composição já é uma composição única, já não é qualquer loop que vai encaixar bem naquilo que eu fiz, porque este loop que eu criei tem um groove próprio, e agora eu pré-selecionei alguns sons para nós completarmos aqui, para completar aqui a música, mas vamos ver, esperamos que corra bem, eu vou pôr aqui a tocar esta primeira sequência de percussão, que será esta, vamos ouvir aqui, não, temos aqui um ritmo de percussão normal, há muita gente que não usa loops nas músicas, há outros que usam, eu sou da opinião que isso não tem relevância absolutamente nenhuma, aquilo que eu fiz agora em MIDI, se vocês conseguirem fazer com áudio porreiro, se conseguirem fazer com samples, ou se tiverem um sample já feito porreiro também, excelente, desde que o resultado final da música seja positivo, seja aquilo que nós queremos, por isso eu sou apologista, que nós devemos usar tudo o que fizer a nossa música melhor, não interessa se é MIDI, se é áudio, se é um pedaço de uma música de outra pessoa, até porque a essência da música eletrónica e também do tecno vem muito daí, nós utilizamos samples e cortes de músicas de outras pessoas, de outros produtores, como utilizam também os nossos em músicas deles ou outros produtores, para fazer a nossa música, eu vou introduzir só este sample aqui, vamos ver se fica bem ou não, se não fica bem passo já para a frente, mas só para perceber que os loops ajudam a completar a música, de várias formas, porque ajudam a completar, porque trazem, às vezes, grooves à nossa música, que não estão lá e que são positivos para a música, e é só isso que nos interessa, acho que o único resultado importante é o resultado final da música, vamos ouvir como é que isto fica, porque este som por acaso fica bastante bem, ele está a fazer uma certa chamada com aquela snare, que é quando nós chamamos de chamada-resposta, ele faz zoom, faz ta-ta, zoom, ta-ta, zoom, ta-ta, isso é muito interessante, até porque nós podemos variar, isto não precisa de ser ritmos com ritmos, pode ser um ritmo com uma voz, pode fazer zoom, ole, zoom, ole, tanto faz, isto não interessa, neste som muito concretamente fica bem, por causa desta história da tarota, vou experimentar, vou por aqui atrás também, eu vou cortar aquela parte que está aqui, que parece uma distorção, vai ficar simples, vai ficar só com, esta primeira até fica, esta primeira parte por acaso eu gostei, vou aproveitar, só que está muito alto, por isso eu vou aqui com o envelope, vou baixar um bocado só, até podemos mudar-lhe a tonalidade, para experimentar, por exemplo, vai ficar mesmo assim, porque vamos ter que andar rápido, porque senão vai acabar o tempo do workshop, por isso, pronto, eu aqui introduzi, um som ritmo na música, através de um loop, vou-lhe dar um bocado de river, vou simplesmente deixar este som assim, ok, introduzi aqui, este som, que será um, vamos ouvir, um som bastante grave, até, eu vou começar a juntar, porque a música, é dividida mais ou menos, em três partes, ou pelo menos em duas partes, mais a parte do meio, que será o low end, em que nós temos, tudo o que são os sons graves, que vão até, 120 e poucos hertz, ou 160 e tal hertz, que são os sons, aí nós temos o kick, temos o bass, temos imensos sons, e este só é um som que entra nessa categoria, porque ele é bastante, bastante grave, eu vou juntá-los já, porque mais tarde, eu quero tê-los juntos, para depois tratá-los, tratar o áudio deles, o áudio do grave, de uma forma, o áudio do agudo, de outra forma, neste caso, vai ficar assim só, e vamos aproveitar o momento, para pôr aqui, para pôr aqui, um fator importantíssimo, na música, que será o bass, e vai já mudar tudo, porque o bass, principalmente nas minhas músicas, que a minha música, o low end é muito importante, o bass vai, vai dar aqui, um fator importantíssimo, na música, vamos ouvir, e eu aqui, pré-selecionei aqui, uns basses, umas linhas de baixo, em sample, fixe, para não termos que estar aqui, para eu não ter que estar, à procura, de uma boa sequência, ou a tocar, se eu quisesse tocar, aqui uma boa sequência de baixo, eu tenho aqui, este massive, em que tenho aqui, um preset, muito, muito bom, de sub bass, que será um square bass, que é este aqui, tem um nome engraçado, e aqui nós temos um sub bass, este eu fui, isto é muito simples, este é só um oscilador, com um pitch a menos 24, ou seja, tem duas oitavas abaixo, isto é um som que praticamente, não se ouve, sente-se, por isso é que eu não sei, se muitas pessoas, estarão a ouvir, o que é que eu estou a fazer, agora aqui em casa, porque se não tiver, nenhum fones, ou umas colunas, praticamente impossível de ouvir, porque ele é super subgrave, e aqui nós podemos, por exemplo, fazer uma sequência, muito simples, que eu posso fazer agora aqui, pôr a gravar até, fazer assim uma sequência assim, isto será uma sequência de 3 notas, em que eu podia, pôr assim, e ter aqui um tipo de bass, para introduzir na minha música, não é? Vou quantizar só, vou diminuir aqui, só para vermos, e vou-lhe aplicar um bocadinho de sidechain, só para vocês verem o efeito, que ficaria, se nós fôssemos utilizar assim, por exemplo, este sub bass, eu vou manter esta 3ª nota igual, e este vou ter que mudar, que já não me está a agradar, e isto seria, por exemplo, uma linha de baixo, bastante interessante, e bastante techno, sem muitas notas, muito sub, este som que nós temos aqui, deste perc loop, eu não estou a gostar muito dele, por isso vou calá-lo, isto seria uma opção, outra opção, que eu também deixei aqui já em aberto, seria por exemplo, um profit, que será este sintetizador, neste caso da Arturia, que também tem um som fantástico, eu podia, por exemplo, apenas simplesmente, mandar o meu MIDI, para este profit, que é uma das grandes vantagens, de trabalhar com MIDI, e não trabalhar com áudio, em algumas partes, é, 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 é de poder fazer isto, de poder aplicar as mesmas notas, no outro sintetizador totalmente diferente, e temos exatamente a mesma sequência no outro sintetizador, e este baixo é bem forte, e muito fixe, agora, mas vamos experimentar aqui outro, já agora, eu tenho aqui um bass, que eu gravei, previamente, ou preparei previamente, para esta, para esta workshop, e vamos ver como é que ele fica, por acaso, até fica bem, mas, eu gravei várias opções, vamos ver como é que fica com esta, vamos repeti-lo antes assim, um, pode ser, por exemplo, vamos ver, por exemplo, temos aqui uma sequência de tecno, com, 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 base, midi, kick, base, o tal, contra batida, no low, open, close, snare, e, já temos também, o nosso ride, podemos, por lá, tocar outra vez, se quisermos, por exemplo, e, e, aqui, começamos a ter, já alguma sequência. Apesar que não está tão bem como eu queria, mas tem um workshop e por isso nós temos que andar para a frente, por isso vamos prosseguir, por eu entrar aqui nos detalhes dos demais sons e também trabalhar com estas steps. Eu separei aqui mais alguns loops que vão ajudar a enriquecer um bocado a música, vamos ouvir aqui como é que eles estão, que vão ajudar a enriquecer a música a nível de ritmo seguido, continuado. Vamos ouvir agora como é que está. Vamos ouvir com este. Aqui nós temos este loop, tenho três opções que eu gravei. Qualquer uma delas tem esta senere. Não é tanto isso que eu quero do loop, eu quando uso o loop eu já tenho a minha própria senere, temos várias seneres. Nós quando utilizamos o loop, eu pessoalmente gosto de sacar mais o groove na parte dos agudos, porque traz grooves e agudos muito interessantes. Eu vou simplesmente tirar-lhe a senere fora. Vamos aqui só tirar esta senere. E esta. E basta duas. Vamos fazer play e vamos ouvir. Que é um som que neste momento eu pus alto demais para depositar neles, mas que mais uma vez... Mais uma vez eu vou usar o compressor para controlá-lo e para fazê-lo variar com a música. Vamos ouvir. Se é isso. Ele tem aqui um kick que está demasiado forte, este clique no início eu vou apagá-lo também. Pronto, e eu aqui consigo sacar um bocadinho desse, que tem este loop, com o que este loop tem para nos oferecer, e vamos adicionar mais, já agora, porque me passou, porque eu estou a tentar fazer isto da melhor maneira possível, mas não é fácil assim em direct e à pressa, para ficar bem feito, temos que demorar tempo, fazer as coisas meticulosamente e de acordo com o nosso gosto, e isso assim não é tão fácil, mas vamos aplicar também este sidechain, porque o sidechain vai entrar praticamente todos os sons também no bass, vou aplicar aqui, e ele vai ter uma reação, se calhar eu já vou ficar bastante mais satisfeito com isto, porque o sidechain estava a fazer falta no bass, o bass está muito descontrolado, está muito wild, e ele precisa de ser contido, vamos ver agora como é que ele vai ficar assim, por exemplo, totalmente diferente, e muito mais dentro daquilo que eu procurava, e se cortarmos o kick, a música começa a crescer, vamos continuar, temos este primeiro som, este primeiro som de loop que eu utilizei, vamos utilizar um segundo som, podemos pôr os sons todos que quisermos na música, como é óbvio, não é? Vamos utilizar um segundo loop que traga algo à música, não é? Que seja algo que vá fazer com que a música fique mais interessante, porque pôr por pôr também não tem interesse. E também vamos utilizar este segundo loop para fazer um jogo de panorâmica, em que vamos mandar um primeiro loop que pôr este top 1 mais para uma coluna, ou para um lado da música, neste caso, e o outro loop para o outro lado, neste caso. Porque isto vai ajudar que a música não fique tão concentrada nas duas speakers, neste caso, e haja uma certa separação dos sons, e que ajuda muito, ajuda imenso a panorâmica, neste caso. Vamos pôr o segundo som. O som, um sample burreiro, vamos ouvir aqui como fica. Eu separei vários, vamos ouvir. Vou levar para este. Vou pôr este. Vou fazer a mesma coisa que fiz ao outro, e vou-lhe cortar a tarola neste loop. Vamos cortar também este cliquezinho aqui no início. E vamos ouvir, porque estes sons já se encontram naquilo que nós temos anteriormente. Estamos indo ouvir aqui um pedaço desta tarola, por isso eu vou cortar assim. Já não se ouve. E vou cortar aqui também por se está a ouvir e não está bom. Pronto. Simplesmente o que eu vou fazer com estes dois vai ser dar-lhes o reverb. O primeiro o reverb. O segundo o reverb também. E vamos mandá-los um para cada coluna. Eu aqui gosto de fazer por experimentação. Eu gosto de fazer, eu mando um som para uma coluna, sinto como é que está, mando para a outra e escolho qual é a melhor. Por exemplo assim. Neste caso é um bocado difícil para mim porque eu não estou com dois monitores e eu preciso de dois monitores para entender a panorâmica, mas eu consigo saber mais ou menos por olho que assim vai ficar correto. Vou baixar aqui um bocado. Vou baixar aqui um bocado. Em que temos esse tal então o loop da esquerda e o loop da direita. Eles estão a apontar para colunas diferentes e por isso nós não vamos ouvir os meus sonhos das duas colunas. Agora eu vou começar por abordar e para já não vou entrar em pormenores de mistura porque o tempo também já não é muito. Vamos continuar para ver se pelo menos fazemos aqui um loop e depois eu consigo fazer aqui uma sequência lógica. Vamos já passar para outro som que para mim é importante que eu em muitas músicas uso, não é obrigatório mas... Aconteceu alguma coisa aqui? Voltou ou não? Será que é daqui do meu computador? Vou desligar e ligar. Agora vamos lá ver, tivemos aqui um problema técnico. Já está. Voltou. Problema técnico resolvido. Por isso vamos continuar. Isto está a ser uma boa demonstração, não está tão bem como eu queria porque eu sou meticuloso, gosto de escolher muito bem os sons, não me ponho de ânimo leve qualquer som na música, mas aqui vamos andar um bocadinho mais para a frente, mas também é objectivo a fazer aqui alguma coisa mexida dentro do tecno. Outro que eu não estava a dizer, eu e muitos produtores de tecno utilizamos muitas vezes um som contínuo, vários sons contínuos durante a música, que estão também a fazer sidechain e que vão sendo, ou vamos filtrando ou vamos equalizando e que vamos modelando esse som durante a música para transmitir alterações que vão acontecendo, alterações não, para transmitir diferentes momentos em diferentes momentos na música, por exemplo, em que podemos ir crescendo esse som, diminuindo esse som, fazendo várias coisas de várias maneiras. Eu escolhi aqui dois sons, espero não me ter enganado, mais uma vez, vamos ver aqui o que é que temos. Eu escolhi aqui um som feio. Este som não somos a mesma. Na realidade é horrível, isto é péssimo, se nós fôssemos a pôr isto assim diretamente na música e ficava péssimo, mas conforme fizemos nos passos anteriores, conforme eu demonstrei nos passos anteriores, existem métodos e técnicas que nós podemos aplicar em quase qualquer coisa e ficar com um som porreiro e é isso que eu vou tentar fazer neste som. A primeira coisa que eu vou fazer, vou-lhe aplicar um equalizador e vou-lhe tirar quase todo o grave e até o médio porque não é isso que nós queremos, eu quero a parte mais aguda do som. Vou cortar o grave, está aqui, na totalidade. Vou deixar assim, por exemplo, e vou-lhe aplicar o tal compressor. Vamos ver o que é que vai acontecer, vai reagir. E vai fazer um som totalmente diferente daquilo que estava originalmente, só inteiro. Vamos ouvir agora o que é que fica. Ele tem este contra-balanço natural, que mais uma vez, se eu cortar o kick ele vai explodir e vai ficar descontrolado. Vamos ouvir. Mas dá um efeito característico no Tecno que é muitíssimo fixe, muitíssimo interessante. Vou ficar aqui outro. Começamos a ficar aqui com um Tecno canha. Pronto, além de eu ter posto o equalizador e o compressor neste som, eu ainda lhe vou pôr um filtro normal. Desta vez, ao invés de ser o high pass filter, vai ser o low pass filter e eu vou também automatizá-lo num dos botões disponíveis que temos aqui. Aqui há a frequência. Vou escolher aqui, por exemplo, para o noise, pode ser mesmo este terceiro. Está? Para podermos fazer este efeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cá começa a aparecer mais qualquer coisa temos aqui assim um bocadinho uma música forte de tecno em que temos este som contínuo que é um som que ao mesmo tempo que lhe dá este balanço que fica fixe na música que fica positivo também lhe dá uma certa característica própria da música será o tipo de som que quando nós pomos o disco a tocar automaticamente explica-nos ou indica-nos que música é que estamos a tocar porque dá-lhe uma característica muito singular mais nenhuma música vai ter esta sonoridade geral por causa deste som e de outros sons também mas este som é muito importante nisso e para juntar à festa eu vou aplicar também aqui juntamente com este som contínuo que eu chamo-lhe um som contínuo porque ele na realidade é um som contínuo eu vou-lhe juntar aqui um som muito interessante que é um white noise que é igual tanto faz a nota white noise é uma combinação de todas todas as frequências no máximo nós fizemos um analisador de espectro e ele indica todas as frequências no máximo até o som por exemplo utilizado para fazer correção acústica com captação de microfones é produzido um white noise e consegue-se perceber onde é que existe acumulação de frequências e outras coisas do género eu vou juntar este white noise eu vou fazer uma eu já tinha gravado aqui apenas uma nota se eu fizer play aqui neste white noise que está num sintetizador não é sample neste caso é um mini-v da Arturia que é uma imitação do mini-mug que é um sintetizador muito famoso o primeiro praticamente sintetizador pessoal que se fez tem três osciladores ainda tem um oscilador só para noise e eu neste caso desliguei todos os osciladores e apenas eles não estão desligados mas não interessa posso desligar aqui desliguei todos os osciladores e deixei apenas estar o noise que faz isto e se eu mexer na frequência dele ele faz isto e este noise eu vou juntá-lo aqui ao nosso som contínuo e vou juntá-lo aqui ao nosso som contínuo e vou fazer o que eu vou juntar os dois dentro de um grupo para quando eu estou a filtrar conforme eu fiz assim neste aqui que está gravado aqui ok eu vou querer juntar-lhe também um bocado de noise porque ele vai ficar mais agressivo e permite-me se eu quiser numa parte que ele tenha mais mais que ele tenha mais força na música posso fazer isso ou seja vou pôr os dois a tocar agora vou fazer aqui um solo aos dois em vez de fazer o solo aos dois vou já agrupá-los o grupo tracks desta forma tem um grupo com o meu contínuo e o meu noise fazer solo e temos aqui os dois assim agora agora este filtro que eu apliquei no noise eu vou tirá-lo e vou aplicar antes no grupo com senso vou aplicar antes no grupo porque porque eu tenho o filtro no grupo não vou filtrar só o som contínuo como vou filtrar também o mini V neste caso vou ter que automatizar novamente porque eu apaguei e vai ficar aqui e já tem aqui porque é que está um bypass ligado eu vou desligar e pronto como veem agora tem uma mistura dos dois sons mas naturalmente este noise está muito forte eu não quero tão forte eu vou baixá-lo bastante e vou fazer um equilíbrio e uma mistura entre os dois e vou colocar aqui e eu vou colocar assim vou aplicar também e mais uma vez está tudo bem tudo correto vou aplicar mais uma vez aqui e o compressor desta vez no mini V para termos o side chain também no noise vamos ouvir não só temos aquele som que parece até um vocal que eu fiz inicialmente como temos também o som do noise misturado com ele se eu tirar o noise ele fica bastante mais simples e não fica tão bem se tem ele sozinho, fica com o noise mas este som não é um som feito para estar na música sempre assim totalmente aberto ele é feito para estar assim por exemplo durante a música toda e depois só em algumas partes que nós queramos ou que eu queira é que vou puxá-lo para cima aqui estamos aqui, nós vamos cortar o kick vamos ouvir já começa a aparecer tecno pouco a pouco não é? já começa a aparecer qualquer coisa mais interessante do que estávamos ouvir no início claro que isto é um processo que demora muito mais tempo pelo menos um dia demoramos a fazer uma música para ficar coisa bem feita com solidez e com estes detalhes todos que são detalhes importantes isto é que são as nuances que fazem com que o tecno sendo uma música simples se mantenha interessante durante vários minutos vamos continuar já temos aqui qualquer coisa temos aqui umas sequências está-me a fazer falta neste momento porque eu pensei que não ia fazer tanta falta mas estava a fazer bastante falta o meu launchpad eu uso um launchpad e também uso um APC40MK2 para disparar as minhas sequências porque eu tenho que ir com o rato e disparar as sequências eu é que facilitei, admito isso pensei que não ia fazer tanta diferença mas estava a fazer bastante falta porque isto permite-me ter uma interação com a música muito mais humana que eu faço tudo com as mãos e consigo mais uma vez introduzir esse fator humano na música bem vindo esse fator humano na música mas pronto, vamos tentar terminar com o que temos aqui já não falta muito, vou introduzir aqui mais alguns sons e explicar aqui mais umas nuances mas para já o que é que nós temos? vamos começar assim? A Elânia Temos aqui, agora entrou o raio da clap, próxima step já entra este som que já devia ter entrado este som que nós criamos aqui, o tal som do contínuo eu gosto de pôr na música toda, nem que corte o filtro todo por exemplo uma fase inicial da música pode começar assim e ele está sempre lá em baixo, está a encher, está a dar característica à música não é um som primordial, é um som que senta-se atrás na mistura, não é? mas está aqui e está aqui a firma que está com força e está aqui a firma que está com força em que nós temos aqui vários sons, vários loops etc agora vamos entrar aqui, vou também repetir estes para cima vamos entrar na parte, se ainda conseguimos, na parte dos sintetizadores eu usei, eu usei não, pré-selecionei aqui alguns sons, pus um stab pus uma stab, bastante simples mas também utilizei aqui, também pré-preparei aqui alguns sons, alguns sintetizadores alguns loops de sint já pré-feitos de um banco de samples novo que eu saquei para, exatamente para esta workshop vamos ouvir aqui o que é que eu tirei fazer assim baixinho, baixinho e sem duas colunas não é a mesma coisa, mas está bom, está? vamos continuar isto foi um sample que eu saquei para esta demonstração eu não saquei um, saquei quatro, vamos ouvir os vários e vamos ouvir já dentro da música a ver se algum fica bem por exemplo pode ser, fica este foi um som que nós tiramos tem outro também de sangue vamos ver aqui mais vamos tocar aqui com este som mas nós não, há uma coisa que eu gosto de fazer quando estou a utilizar samples é, não que eu utilizar todo não por, por, como é que eu hei de dizer não porque não é bom utilizar todo não, não utilizar todo porque consegue-se coisas melhores quando se utiliza, por exemplo, só um pedaço só o melhor de cada sample por exemplo nesta linha concreta de sintetizador eu gosto mas não gosto de tudo e então posso, por exemplo tirar esta primeira parte e deixar estar só isto aqui é o clip e deixar estar só por exemplo esta parte que é a parte que eu gostei mais até a dois por exemplo como é sintetizador e conforme eu tinha dito sintetizador leva um reverb B neste caso é o meu reverb cheio e longo e se calhar fica mais interessante agora podemos, por exemplo, experimentar e buscar uma parte para fazer chamada resposta por exemplo não é obrigatório ser assim mas isto é uma das técnicas que eu faço para fazer chamada resposta e utilizar uma parte de outra sequência de sintetizador para a primeira parte para combinar com esta parte por exemplo vamos ver aqui espero que me estejam a entender por exemplo eu vou reduzir esta parte aqui para um bar só e vamos por assim e vamos ouvir pode ser que fique interessante na minha cabeça está agora vamos ver por exemplo nós temos aqui um primeiro sinto e está na minha opinião até não está nada mal mesmo pode ser que dê uma música não é? por exemplo nós aqui estamos a fazer uma chamada resposta e depois podemos variar com os nossos sons por exemplo aqui introduzi dois sintetizadores fiz esta experiência muito rápida correu bem podia ter corrido mal podia ter que fazer tudo de novo não é? mas neste caso neste caso ficou interessante mas outra coisa importante que eu queria salientar é que eu usei só este pequeno pedaço este só pum 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 deste sample não é? deste pedaço de áudio que nós temos aqui mas ele tem muito mais aqui para a frente muito mais não é? estamos aqui a ver então uma das coisas interessantes que se pode fazer é por exemplo numa próxima step já que temos aqui eu vou copiar isto para baixo vou colocar aqui assim vou só diminuir aqui um pouco o tamanho que eu preciso de ver melhor isto e o que é que nós podemos fazer? nós podemos deixar esta linha de cint que nós fizemos aqui esta segunda linha ela é assim opa este aqui não está bem vamos ouvir? isto será a parte que eu cortei só que utilizei mas se nós quisermos que o sample toque todo ele tem mais vamos ouvir? ele cresce 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 ainda cresce mais abre o filtro todo pronto eu posso utilizar só aquela parte do cinto aquelas primeiras quatro notas e fazer a minha variação e criar e jogar é assim que se conseguem as nuances melhores mas também posso aproveitar esta parte por exemplo para o momento de uma quebra de um break não é? posso por exemplo fazer assim vou-lhe mudar a cor só para saber que é diferente porque senão é muito fácil uma pessoa se enganar temos neste primeiro só as primeiras quatro notas neste segundo ele vai abrir todo e neste terceiro outra vez as quatro notas e nesta parte pode por exemplo entrar aqui o raid entrar o clap e vamos ver o que é que saiu daqui vou-te pôr a tocar alto não é assim? é assim temos a música como estava deixa eu passar para a próxima step aqui vem o lugar quebra quebra ? needed E eu com isto consegui usar, aproveitar um pouco daquela melodia de sintetizador que até está bastante porreira, até posso fazer mais, até posso fazer por exemplo, esta pequena quebra que eu fiz, fazê-la pegar nestas notas deste sintetizador, ele aqui nesta parte ele vai evoluir, 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 até aqui esta parte ao sete e depois muda. Eu posso nesta segunda sequência, que vou lhe dar até uma cor diferente, por aqui mais claro, porque sabemos que é uma cor diferente, manter aqui este loop e fazer com que ele fique aliciando para andar à roda as vezes que eu quiser, por exemplo assim, a música originalmente vai evoluir, e agora para a próxima step, posso manter a música aqui o tempo todo que eu quiser, até voltar, e desta forma consigo manipular, manusear, por isso é que eu estava a dizer que me faz muita falta o Launchpad, porque é assim que eu vou evoluindo e trabalhando step em step, porque eu mais uma vez digo que se estiverem interessados em perceber melhor como é que funcionam as steps, existe outra workshop, que foi feita aqui também, em que explicamos isso, porque hoje não vai dar para entrar tão profundo aí, mas é muito importante, porque esta forma de produzir por steps é praticamente um live act em tempo real, e então é possível, as coisas, a evolução da música sai de forma muito mais humana. desculpa, ora bem, continuando, sofre, vai ficar aqui, apagar aqui aquele lado, continuando, pronto, aqui será aquilo, já teremos aqui uma boa base rítmica diria-vos, para a música, numa música de tecno isto seria mais do que suficiente para fazer a música toda, porque se nós conseguimos criar uma dinâmica em que só com estes sons conseguimos que a música fique interessante e ir variando e criando partes de maior êxtase, maior apoteose e outras partes de maior quebra, seria mais do que suficiente para uma boa tecnotrack, na minha opinião, como é óbvio, não é? Eu vou apagar aqui este material, que já não interessa, vamos ouvir aqui só o que é que eu pus aqui mais, porque eu já nem sei o que é, porque isto foi preparado exclusivamente para este workshop. Então aqui, neste caso, por exemplo, eu utilizei um fill, que faz um efeito muito característico, que é ele do 8 em 8 bar, vai fazer uma repetição, e agora com estes sons todos que eu introduzi, não sei se vai ficar bem ou não, mas podemos experimentar e vamos ver como é que ele fica. vai fazer uma reação agora, vamos ouvir. Por exemplo, não está tão bem, mas também não está totalmente errado. Eu vou acortar-lhe o grave, que ele tem muitíssimo grave, e faz este efeito. Por exemplo, vou deixar ficar. Vou tirar este Stab, temos ainda aqui mais... Este som é muito engraçado, muito interessante, muito interessante mesmo, muito engraçado. Vamos experimentar este som e ver como é que ele fica. Eu ainda tinha aqui o Massive, que é o Sub Bass. Não sei se é possível ouvir, mas ele é muito sub. Muito, não é? Está bom? É bom este, não é, Bannis? Olha este então. E também tinha aqui este Profet. Fortes. Mas pronto, acabamos por não utilizar, por isso eu vou tirá-los fora, porque não vale a pena ter aqui coisas que não sejam necessárias. E vamos apenas fazer aqui uma experiência com este som e vamos ouvir um pouquinho, desde o início até agora, dentro daquilo que eu consegui fazer aqui, como é que isto ficou. Normalmente, nesta fase, eu iria fazer uma pequena intro, não é preciso... Eu não faço introduções muito grandes, com muitos sons, mas faço uma intro, seja DJ Friendly, que é uma introdução simples, curta, com uma marcação de ritmo, para que o DJ possa facilmente pôr a música, tanto no início como no fim. No início, faço uma intro, DJ Friendly, sem muitos filtros a subir ou a descer, porque se nós fizermos um loop nesse momento, o DJ, e o DJ é muito importante, porque o DJ ajuda a fazer boas músicas, não é? O DJ dentro de nós. Eu faço uma coisa simples e sem grandes alterações, porque senão o DJ que vai pôr a música, e hoje em dia muita gente faz isso, que se quiser fazer um loop no início, se ele tiver, por exemplo, um filtro a subir, ele vai estar... E ao fazer com que seja mais seco, ou com menos efeitos, é mais fácil para o DJ poder controlar qual é o momento em que ele quer que a música vai explodir. E no fim é a mesma coisa, no fim não inventar muito, porque quando o DJ está a terminar de tocar a tua música, ele não quer surpresas, quer que a música vá lentamente perdendo os sons e acabar assim que eu faço. Ou seja, neste momento, eu iria fazer uma pequena intro dentro do que está aqui, não é? Fazer um pequeno crescendo da música. Mas como não temos tempo, vamos apenas dar aqui uma pequena vista naquilo que foi construído aqui nas últimas duas horas. Não conseguimos entrar em problemas, em pormenores de mixagem e masterização. Mas isso também não é importante, porque a mixagem e a masterização é igual para qualquer música, não é a minha, não é? E agora o que nós estamos aqui a ver é o meu método de fazer as coisas. Por isso, a mixagem que será feita nesta música posteriormente será exatamente igual à mixagem de qualquer música, seja qual for, inclusive funk ou outros estilos. Por isso isso para aqui não é relevante. Então vamos ouvir, vamos ouvir desde o início. Eu vou pôr aqui, cortar os filtros. Se eu fosse a fazer a gravação na música em tempo real neste momento, e se já tivesse as minhas steps todas prontas, não precisam ser muitas steps. Às vezes com 5 steps dá para fazer uma música inteira. 5 steps e muita modulação. Se eu tivesse as minhas steps prontas, o que eu faria neste momento seria passar para a parte do arrangement, que é esta parte, e simplesmente fazer o seguinte. Até posso fazer aqui uma pequena demonstração enquanto fazemos em tempo real. Posso pôr a gravar e no momento em que eu gravo tudo o que eu fizer, seja de mudança de steps, seja de controladores, vai ficar automaticamente gravado aqui na parte da session. Da session não, do arrangement. Session será a parte em que nós fazemos, em que trabalhamos com os clips. Eu vou pôr a gravar, só, e vocês vão ver. Eu vou por este lado, para a parte do session, porque eu preciso estar a ver o que é que estou a fazer. Vai haver aquele snare roll. Vou abrir. Vou pôr o snare roll agora rapidinho. Uma evolução super rápida. Começa logo. Começa logo. Esta é logo, rápida e forte. E aqui vou tirar agora o ride. Saiu o ride, mas continua a clap. Vai entrar o ride outra vez. Aqui foi lento, mas não interessa, porque nós quando estamos a gravar, eu depois posso ir lá ao controlador e corrigir este milissegundo ou meio segundo em que eu me trasei. E aqui posso deixar a música crescer mais um pedaço. E vou entrar os filtrisadores. Por exemplo. Claro que isto tem que ser muito mais fluido e muito mais lento, não é? Porque a música deve respirar à vontade. Vamos passar agora para outra parte. Vou entrar aqui nesta pequena quebra que criei. Vou deixar o sintesador evoluir. Por exemplo. E ainda há aqui um terceiro que está olhando o que é que fazia, mas agora. o sintesador funciona a sua idade e tem que ser muito frio. ายada, podemos fazeraal done. E aí Os mais trouxeram os altos num joel eperis! E quando eu tocar a próxima vez vou deixar de esperar outra vez o kick. Pronto. E desta forma, como viram, eu puse a gravar aqui na session. Mais uma vez, desculpe. No arrangement. E agora, se nós formos ver, tudo aquilo que eu fiz agora manualmente, inclusive a estes controladores que nós estamos a ver aqui, que eu estive a fazer, este e o do kick também, estão aqui estes dois, ficam automaticamente gravados. Isto, para mim, na minha opinião, é a melhor forma, a forma mais prática, rápida e menos mecânica de fazer a música, porque, para já, todos estes dados que foram introduzidos à mão, são nuances únicas, que a diferença de milissegundos sem abrir ou fechar um filtro pode fazer com que a parte da música fique mesmo atrativa, mesmo apelativa ou não. E, neste caso, fica bastante melhor do que estarmos a desenhar com o rato ou com o mouse estes controladores, porque, por mais que nós queiramos, nunca fica a mesma coisa do que quando é uma mão humana a tocar num sintetizador. E, depois de eu ter feito isto, basta fazer play na parte do arrangement. Tudo o que foi feito manualmente neste momento anterior está aqui gravado. E fica... Ficamos já com a música completa. Ou seja, basicamente, isto é uma demonstração muito básica, muito mesmo muito básica, daquilo que é possível fazer. Mas, basicamente, o tempo que demora a sequenciar a música é o tempo da própria música. Eu consigo sequenciar uma música inteira em seis minutos, sete minutos, não interessa. Claro que depois vai haver pós-produção e mistura. Até podemos depois fazer um workshop no futuro sobre misturas, porque a parte da mistura era o que vinha a seguir, que era muitas coisas, é preciso agrupar estes sons todos em diferentes secções e tratá-los de maneiras diferentes. Ou seja, a parte da sequenciação, que é uma parte em que muita gente tem dificuldades, porque é uma parte que apresenta dificuldade ao produtor, porque tem que se experimentar, tem que se fazer muitas técnicas diferentes. Desta forma, nós conseguimos simplificar e fazer algo muito mais humano e muito mais live act, até, do que fazer uma sequenciação normal horizontal por barras. E pronto, isto será uma demonstração um bocado rápida do meu método de produção. Espero que tenham aprendido alguma coisa, porque há aqui dicas que são realmente interessantes e como ouviram, há sons que nós não damos nada por eles, mas se soubermos manipular corretamente, eles podem ser muito úteis e muito válidos na nossa música. E pronto, se tiverem mais alguma dúvida, se tiverem aqui no Brasil, passem aqui na DJ Ban, porque eles têm que haver profissionais muito competentes para vos ajudar. Se tiverem em Portugal, podem passar na DJ Factory, que nós também estamos prontos para vos ajudar. E eu creio que assim concluímos a workshop desta noite e muito obrigado por terem participado e por terem assistido. E aí Vamos lá, ou por aqui? Tchau, tchau.